E o F9, ele devia tá gravando. Mas por que não tá gravando? Eu não sei. Opa, tá gravando. Tá gravando? Está gravando. Provavelmente. E dessa vez não tá dando pra. Olá. Olá pessoas que provavelmente não existem. Elas existem, cara. Pelo menos minha noiva existe. Olá mamíferos. Olá. Isso foi os mamíferos me respondendo ou só você dando o olá pras pessoas que estão ouvindo? Não, cara. Esse é o olá da... Gabi, canal no YouTube. Gabi Sesshai. Pelo menos esse era o canal dela. Caralho, sério. A gente tá gravando faz 30 segundos e já começou a fazer jabá. Cara. Não, velho. O Júlio faz jabá de tudo, cara. É impossível. Ele fala assim, porque eu tô aqui gravando e tomando uma água da Cristal. É, refrescante e saudável. Aí ele sorri e faz aquele brilhinho, não tem que ver, sabe? É mais ou menos isso. Não, não, não. A Cristal é da Coca. Eu não faço propaganda pra Coca. Tá, desculpa. Minha piada foi muito ruim. Foi mal. Não, é que ficou um silêncio. Eu achei engraçado. É. Mas então... Vocês sabiam que o Schwarzenegger vem pro Brasil pra visitar uma favela? Porque é só isso que as pessoas fazem no Brasil pra gente ver. Caraca. Não existe nada mais legal pra se fazer no Brasil do que visitar uma favela. É, fazer o que? Ela dá porrada nos mares, não? Quanto à dúvida, à questão do senhor Masha, sobre o que o Schwarzenegger vai fazer, ele vai dar o soco inicial no campeonato de MMA entre as comunidades da capital fluminense, o Jungle Favela. Olha aí. Caralho. O que me impressiona é tipo assim, peraí, para tudo. Juntaram dinheiro pra colocar o Schwarzenegger no esquema. Não, não doaram. Uma ONG chamou. É, tecnicamente o doaram. Uma ONG chamou. E o cara de livre, espontâneo e boa vontade foi? Tipo, ah, foda-se. Ah, mano, vamos concordar. Você é um ator famoso de Hollywood. Chega um cara pra você do Brasil e fala, eu quero que você venha até o Rio de Janeiro e veja o Favelado se espancando. Você vai querer. Não, cara. Seu comentário foi preconceituoso e sexista. Sexista? Sim, obviamente, cara. Sexista, sim. Desculpa, gente. Eu me arrependo muito do meu comentário extremamente sexista e nazista também. Eu estou ofendido com o sexismo do seu comentário. Eu também. Eu acho que o Masha deve desculpas a todas as pessoas que foram vítimas deste comentário. Eu vou pagar 10 mil reais pra cada uma delas por cada vez que eu for um babaca durante esse programa. Vixi. Que nem o da Teno. Você vai ter dinheiro no banco pra pagar depois. Nossa. Ah, tirou. Bem, agora que já saímos dos comentários sexistas e tal, vamos conversar sobre o que você... Tá gravando ainda, né, cara? Tá, continuo gravando. Ah, beleza. O que vocês acham da iniciativa de fazer um campeonato de MMA na favela? Porra, cara. Eu acho ótimo, né? Porque a galera tá faltando essa parada, né? De você aprender várias artes marciais pra lutar contra o BOP, né? Tá precisando, eu acho. Cara, desculpa. A pergunta foi nublada. Nublada, eu disse, pela seguinte notícia que eu vi no Facebook. Na pior ponte que você pode ver uma notícia, mas pelo visto é verdade. Vazou na web o filme completo de Battle of Gods do DBZ. Esse filme é live action? Não. Vazou na web? Como assim vazou na web, cara? Não existe vazou na web. Esse negócio vazou na web é muito estranho, porque não é um negócio tipo, ó, o cara esqueceu ali e alguém publicou no jornal. Não, não é isso, cara. Alguém pegou e colocou isso na internet. Então não tem vazou. Não, cara. Vazou na web. Tipo, esse negócio vazou. Você só pode pensar que vazou por hacker um negócio que tava num computador ligado na internet. Não é extremamente ingênuo os caras fazerem uma produção, tipo, de um bagulho que tem lucro pra eles e guardar, editar, enfim. Ter todo o trabalho de fazer um negócio num computador com acesso à internet? Pois é. Ah, mas essa parada de vazar, eu sempre achei que era, tipo, um pendrive convenientemente abandonado num boteco, enfim. Ah, sei lá, cara. Eu acho que vazar não existe, tá ligado? Eu acho que vazar, tipo, pedaço, eu acho que talvez, mas vazou completo. Ah, véi. Olha, tipo... Ainda mais coisas tipo essa, que podem... que geram dinheiro, tipo, mesmo vazadas. Porque é fato, Dragon Ball, esse filme do Dragon Ball não vai deixar de gerar dinheiro porque vazou na net. Mas vai... Só vai gerar público. Vai repercutir mais. É. É o mesmo negócio do Tropa de Elite, quando vazou na net. Vazou na net, Tropa de Elite. Ah, pfff. Vazou. Aham. Vazou. Quando vazou... vazou... eu estou fazendo aspas com os dedinhos, vocês não estão vendo. Aham. Quando vazou Deus Ex Human Revolution na net, eu baixei, por sinal, do Pirate Bay. O jogo inteiro, o jogo completo. Tipo, 12 giga de download. Uhum. As vendas triplicaram depois que, tipo, ele saiu, o jogo vazou. Porque a galera adorou e falaram, vamos comprar. Então, a internet, aprenda. Não existe esse negócio de vazou. Nada vaza na internet. Os produtores olham e, ah, podia ser interessante se isso aqui fosse pra internet e ganhasse publicidade. Ah, é, né? É que é a galera que faz a notícia que acaba escrevendo assim, né? É que deve ser complicado você falar, ó, a empresa tal colocou o produto deles na net de livre download, né? Tipo, fica foda, né? Aí os caras não ganham nada. É, todo mundo sabe que isso aconteceu, todo mundo sabe que foi assim, mas se falarem, fica um climão. Não, é que se eles falam, né? Tipo, dá a impressão que a empresa disponibilizou mesmo, né? Uhum. É. Se a empresa disponibilizou, eu não vou comprar. É verdade. Mas se vazou, aí já é outra história. É. É legal que vocês viram, nesse filme do Dragon Ball, vai ter Shalá Red Shalá reinterpretada. Ah, não. Reinterpretada, não. Pela banda Flow. Não, que bosta. Que bosta. O Flow, pra quem não sabe, é o In Direction japonês. Ah, tá. O Flow é do, de uma entrada do Naruto, não. Não, Flow é a entrada do Naruto. É? Nossa, velho. É, também, é. Alguém mais achou que, tipo, vocês estão vendo a imagem que está nesse post que você viu no Facebook, certo? Sim. Alguém mais achou que esse cara roxo parece um coelhinho? É, ele parece muito um coelhinho. Ele é um coelho, não é? Ele é um coelho. Ele é um deus, mas ele é um deus egípcio, se não falha a memória. E ele deve ser zoomórfico. Então, eu deduzo que o zoomorfismo dele seja de um coelho. Eu deduzo. E espero estar certo. E aqui, ó, 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 confirmando, é do Naruto mesmo. É aquela, é, We Are Fighters. We Are Fighting Dreamers. Peraí. Então, que bosta, que bosta, que bosta. Na moral, essa música é boinha. Mas que bosta, cara. Eu tive o prazer de ver o cara que escreveu Xala Red Xala cantando ao vivo. Tipo, mano, sério, Aff. Quando você ouviu isso no Friends? Anime Friends de 2007. Da hora. Eu estava lá, né, cara? É, eles só fizeram essa música, eu não assisti mais nada que eles tenham feito qualquer música, então... Ah, e eles passaram esse dia em algum lugar. A Marília que viu eles e me contou. Eu não tinha relacionado com a música do Naruto só nessa hora. Mas pra todos os efeitos, eles são um direction japonês. Devemos levar em conta que no Japão é melhor, né? Quer dizer, quase tudo que é americano no Japão fica melhor. É, e o Japão, ele já tem sua própria quantidade de coisas estranhas sem serem americanas. Né, Kamen Rider? Você pegou uma das coisas menos estranhas no Japão? Não, não, não. Sim. Ah, tá. Não é uma das mais estranhas, mas não é uma das menos. Cara, eu saí faz uma hora do Isso é Bizarro. Não é uma das coisas menos estranhas. Uma das coisas menos estranhas é, sei lá, uma menina japonesa andando na rua... Não, cara, enquanto você tava falando com a sua namorada, que eu não posso citar o nome, quer dizer, eu posso, mas eu não quero... Eu tava te falando... E a trilha rotina pra todos os efeitos. Eu vou cortar mesmo, foda-se. Mano, com a senhora chala. Com a senhora chala. Nossa, pode crer, né, cara? A gente não se apresentou, quer dizer, vocês não se apresentaram, mas peraí. A gente, você já apresentou a gente falando nosso nome logo no começo. Não, calma aí, calma aí. Não fode as coisas, não fode as fitas. Enfim, terminando o bagulho, enquanto você tava com a senhora chala no telefone, eu tava com o Masha vendo bizarrices, cara. Você não viu banho de merda. Sim, gente, banho de merda é exatamente o que vocês imaginaram. Eu não vi, mas a descrição com palavras do Shu foi muito boa. Ai, Japão. Quer dizer, não era no Japão, era na China. Ah, foda-se. China. Japão, China, foda-se. Esse foi um comentário preconceituoso e sexista. Vocês estão muito afetadinhas hoje, viu? Caraca, mano. Mas só pra constar, Chala, quer se apresentar, fala alguma coisa? Eu sou o Chala, sou amigo do Shu e eu gosto de Dami. Ok. Masha. Oi, aqui é o Masha. E eu tenho uma frase que eu li hoje, na verdade eu ouvi ela hoje, e eu preciso compartilhar ela com o mundo. E ela é Que porra é essa no cereal? Comida de hamster? Citada pelo nosso Shu. O contexto não importa. Nosso Shu. Virei putinha. Virei putinha. Nossa, velho. Eu falei nosso brother na intenção de... Não, 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 não. Isso foi um comentário. Vocês viram que eu pensei que a Siqueira fez tatuagem de um cavalo no pescoço? Não, cara. Um cavalo? Ele não fez, não. Para com isso, velho. Eu tô vendo a imagem na minha frente, filha da puta. Não, cara. Não pode ser. Ele pode ter feito uma tatuagem daquele cara vestido de cavalo. Não, cara, não, 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 velho. Por quê? O que tem de nós, cara? Um cavalo. O que você tem contra? Ah, mano, é uma coisa tão inútil, cara. Você tem tantas mil coisas que você pode tatuar. Você vai tatuar um cavalo. O cavalo pode ter salvado a vida dele. Cavalos são animais incríveis. Tá no Facebook, na verdade, mas eu vou te mandar. Cara, o mais incrível é que eu procuro... Eu procuro... Eu procuro desse jeito. PC Siqueira, tatuagem, cavalo no Google. Umas cinco rodadas de mouse depois me aparece uma imagem dos malucos com os corpos todos zoados. E eles mortos, obviamente. Google, para, véi. Pra quem não sabe, eu uso o Safe Search. Aliás, eu desativo o Safe Search. Ah, tá. Eu tô no risco constante de achar o que eu não quero. É, porque eu digitei isso aqui e eu só encontrei umas bundas. E várias pessoas com tatuagens. Bundas com tatuagens. E uma calopsita muito parecida com o Wilson. A calopsita de um amigo nosso. Eu sei. A parte mais chocante pra mim foi saber que a calopsita do seu amigo chama o Wilson. Você tem uma chance pra adivinhar de quem que eu tô falando. Quem teria uma calopsita impossível? Cacatua! Foda-se! Cacatua! Quem teria uma cacatua? Não é a mesma coisa. Foda-se! Foi um comentário nazista agora. Começou uma outra discussão agora. Eu não acho. Eu acho que o calopsita é muito mais pouquinho. Lógico que não, velho. Cacatu e calopsita são a mesma coisa. Inclusive, link no post pro macalopsita assoviando a música do Final Fantasy VII. Você vai me fazer realmente procurar isso, cara? Oi? Sério mesmo? Que você vai me fazer procurar isso pra colocar no post? Não, não. Eu vou colocar no Skype pra gente aqui. Tá, mas você vai me fazer teu trabalho de procurar o histórico. Ah, calma a boca e põe. É legal. Uma calopsita assoviando o Final Fantasy. É, qual dos Final Fantasy? Se não for o Crysis Core, não coloco. Tem no Crysis Core também, pô. É de todos. É o tema do Chocobo. O ser simpático que anda em duas patas. Olha, eu concordo... Tudo bem, cacatu e calopsita não são a mesma coisa. O Google acaba de me jogar a diferença na minha cara. Não, é. Eu tenho que concordar com o Shala que calopsitas não são a mesma coisa que cacatuas. Porque, tipo... Sei lá, falam que só muda o tamanho. Mas não é. Se fosse assim, anões humanos seriam tipo a mesma raça em RPG. Sim. Cara, eu procuro cacatuas. Cacatuas não, calopsita. E umas cinco... Uns cinco scrolls pra baixo. Me aparece um gato. Por que, tá ligado? Por quê? No vídeo que o Shala mandou, nos relacionados, o primeiro vídeo é de um cara, tipo... Cutucando o passarinho dele. Como assim? Ele tá morto. É, ele tá morto. Mas aí, tipo... Despoiler, despoiler. É. Não. Caralho. Esse cara ganhou meu respeito. Ele se... Caralho. Puta, muito bom. Uma vez eu tive um... Eu ensinei um peixinho meu a fingir de morto. Só que eu não ensinei ele a voltar. Que bosta, velho. Que bosta. Com esse comentário, eu vou sair um pouquinho... Sair tipo, não. Mas eu vou me afastar do microfone pra pegar alguma coisa pra comer. Eu volto em alguns segundos. Qualquer dia, eu não vou cortar da edição as horas que o Masha fala que ele vai... Eu tô aqui ainda, tá? Eu ouvi isso. Mas, é... Eu já volto. Aishu, você é um cara que fala que o Bom Jovem é uma bichona, né? Sim. Puta, né? É nóis, cara. Tô com uma saudade de ouvir alguém falando isso. Nossa, cara. Por quê? Ah, todo mundo do ano. Porra, eu não acredito nisso, cara. Quê? Você voltou de lá até aqui segurando um arroto só pra arrotar que você tinha voltado? Não, na verdade eu fiz um arroto agora. É... Eu ouvia a parte do Bom Jovem é uma bichona, então, tipo, eu fico feliz. Então, quer dizer que eu não tenho voz de bichona. Porque eu não consigo cantar. Mas você não sabe como que a gente chegou nas vozes de bichona, né, cara? Eu trouxe um tópico de discussão. Ah, peraí, 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 peraí. Deixa o Shala falar do Bom Jovem. Não, é que... Ah, não. Nada demais. É que, tipo, todo mundo adora o cara, entendeu? E como o Shul mesmo já falou, não dá pra respeitar o cara que tem o símbolo do Superman tatuado, né, cara? No ombro, né? Do mesmo jeito, fãs de BVB entenderão que não dá pra respeitar um cara que marca com carvão o símbolo do Batman no braço quando vai fazer show. Porra! Aliás, fãs de BVB que acham que o Andy é muito maloqueiro, pá, ele é tão maloqueiro que ele não fez nenhuma tatuagem. Provavelmente por medo da dor. Quem? O Andy Six. Andy Six, não, né? Andy Bersack. Porque agora ele não adota mais o nome Andy Six. E fãs de BVB também parem de falar que BVB é uma espécie de metalcore, blá, blá, blá. BVB é hard rock. BVB, procurando no Google. Black Girl Brides. Ah, são uns caras bem... Assusta, você vê assim, não assusta? Assusta não, mas dá uma impressionada, não é? É, é, é impactante, é impactante. Pois é, é hard rock. É o KISS dos anos 2010. Manda, 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 macho, manda, 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 manda. Então, eu estive na minha cozinha nesse período e eu peguei um Guaraná pra tomar. E aí, por isso que você arrotou na minha cara, seu filho da puta. Não, não é, mas não é esse o tópico de discussão. O tópico de discussão é o seguinte. É... É, eles realmente assustam. Eu vi a imagem agora. O tópico de discussão é o seguinte, tipo, esse certo Guaraná que eu peguei, que é aquele que tem um nome muito parecido com o país do Oriente Médio, e eu não vou fazer jabá de graça pra eles. Pera aí, qual que é? Guaraná que tem um nome parecido com o país do Oriente Médio. Caralho, não tenho a menor ideia de que Guaraná. Cacete, tem duas marcas de Guaraná. Você deve ser o Guaraná de Jesus. Vai, continue. Tá. Alguém mais acha que a embalagem antiga deles, antes de se fosse embalagem dourada, escroto, era muito mais legal? Que era uma, tipo, vermelha e preta. Era mais Guaraná, né? É, agora é tipo, sei lá. Parece o Energético. É. É. Não faz jabá, filha da puta. Puta, não faço jabá da Coca, cara. Que merda. Como escreve Quat, cara? Eu não sei. É como um carro. Porque Guaraná Antártica é bem melhor. Não, ele é. Mas, tipo, sei lá. Eu acho que... Mesmo assim, a embalagem antiga era muito mais totosa do que essa. Cara, a lata, a lata dourada é viadagem. Mas a garrafa, eu não sei como que tá agora, cara. A garrafa, ela é transparente. Não é mais verde. E o rótulo é a lata. Ah, pode pá. Pode pá. Tô vendo aqui no Google. É. Agora, eu que vou dar uma viajada pela casa aqui e já volto. Beleza. Caralho, mano. Quando o Chala voltar também vou dar voltinha. Vou dar rolê. Sei. Dá um rolê no quarto. Eu peguei um sanduíche de queijo. Alguém quer um pedaço? Ah, eu quero. Eu vou dar rolê pra esquentar minha lasanha. Eu vou dar dois rolê. Morro de inveja. Eu tô comendo queijo quente e tomando Guaraná. Eu tô muito sem o que comer aqui, cara. Não tomem Guaranáquate. É ruim. Eu tô tomando. Toma em Antártica. Eu não faço jabá das coisas, cara. Eu faço jabá dos canais que eu entro. Porque são bons canais. Dos canais, blogs e afins. A gente não fez... Ah, você que fez jabá da Havaianas de graça. Eu fiz? Fez. Quando? Porque eu tinha comentado que a Havaianas era a única coisa que era mais barata. A única coisa que fugia a regra. De que tudo no Brasil é mais caro do que fora. Aí Havaianas é a única exceção. É mais barato aqui do que fora. E aí você falou, ah, mas Havaianas é Havaianas, né, cara? Aí. Quem faz jabá também? Aí. Aí. Mas eu falei isso às pessoas que interpretem como elas quiserem. Não, não, cara. Seu comentário foi preconceituoso e sexista. Meu sanduíche de queijo tá ofendido pra caralho. Pior que eu nem sei se o negócio da Havaianas foi pro ar na edição final. Independente de ter ido ou não. Você deixa isso aqui. Tá, passou. Sabe o Guaraná que eu gostava? Hum. Eu gostava daquele coat que tinha chá verde. Era da hora. Ah, eu acho que eu tomei pouco dele. Cara, eu gostava de Pepsi Twist, velho. Era bom pra cá. Ainda tem. Sim. Sim, sim. E quando a Coca fez aquela Coca... Quando a Coca fez... É, mano. Ah, eu fazendo jabá da Coca de graça. Quando a Coca fez a Coca Light Lemon, eu achava uma merda, cara. Eu acho que o microfone deu um eco da hora em alguém. Ah, deve ser do meu. Eu tô ouvindo o seu retorno. Caralho. Ah, e se você tá ouvindo o meu retorno, então o meu retorno não tá... Não tá comigo. Tipo, tá com outra pessoa. Tudo culpa do chá. Parou, parou. Aê. Aê. Aí sim. Eu acho que o seu comentário foi preconceituoso e sexista. Meu sambuí de queijo tá ofendido de novo. Eu acho que ele vai se suicidar. Sim, ele vai se suicidar na sua boca. É, e aí acabou de morrer. Coitado. E aí, sanduíche de queijo. Agora eu não sei se eu levanto e vou fazer a minha lasanha. Vai fazer jabá da lasanha também? Não. Minha lasanha é lasanha da empresa Lasanha. Eu lembro, tem um episódio de Dudu e Edu, muito bom, que por algum motivo o Du começa a gritar tipo, ai meu estômago, ai meu baço, ai minha lasanha, e eu comecei a rir. Não, é o Du, cara. Então, o Du. Desculpa, eu tinha entendido o Du e Du. Eu lembro, eu lembro desse episódio. Ai o Dudu vira pra ele e fala, Du, lasanha não é uma parte do corpo. Não é? Cara, Dudu e Edu eram desenhos de gente, fato. Fato. É. Era tão errado, mas era tão bom. Minha mãe odiava que eu assistia esse desenho, cara. Minha mãe também. Minha mãe achava absurdo. Minha mãe achava absurdo. Cara, por que que os pais odiavam tanto o Dudu e Edu? Era um puto desenho bom. Pois é. Minha mãe também odiava sim, cara. Minha mãe achava legal, tá ligado? Eu acho o Pica-Pau muito mais sacana do que o Dudu e Edu. E eu vou falar, tipo, tinha gente que maior pagava pau pra Pica-Pau e o caralho, mas, pô, não sei. Eu acho o Pica-Pau um desenho chato pra caralho. Eu também, desculpa. Chato, né? Chatinho. E eu acho o Simpson genial, cara. O Oshala, se liga aquela menininha lá, caralho, vou lembrar o nome dela, a Mila Kunis. Sei, sei. Então, sabe quem que ela faz voz? Quem que ela faz o quê? A voz. Ah? Ela faz a voz da Meg do Família da Pesada. Nossa, que beijo. Quem mais que ela dubla? Ou ela não dubla ninguém? Eu acho que só ela. Ah? Eu fiquei assim quando eu descobri que o Coringa é dublado pelo Luke Skywalker. Explodi milhares de cabeças. Nossa, pelo Luke Skywalker? É. Não, cara. É. Não, o do Coringa é do americano, tá? Em inglês. Ah, desenho. Desculpa. É, porra. Desculpa, desculpa. E no jogo? Aham. Nossa, mas que estranho. Eu não consigo imaginar. Tipo, são dois personagens com personalidades tão diferentes. Engraçado que eu tinha certeza que eu sabia de alguma coisa. Ah, a Mila Kunis também dublou várias coisas do Frango Robô. É claro, né? Ah, cara, Frango Robô. S2, mano. S2, Frango Robô. Adult Swing S2. Ela dublou alguém, ela também dublou no Saints Row, o primeiro Saints Row. É? Falando de, não tem buceta nenhuma a ver, mas falando de, de nada. Shala, o Masha tinha falado que se emprestou viagem ao centro da Terra pra ele. E se viagem ao centro da Terra é mil? Não, Shul. Ah, merda. Mas eu estou com o seu, a menina que roubava livros. Ah, droga. Você terminou, aliás? Não. Nossa, cara. Não é um livro grande, mas tudo bem. Eu tô preocupado então, cara, porque o meu viagem ao centro da Terra sumiu. Eu desconfio que eu vou ter que arranjar outro. Eu achei um site fantástico. É o Isso é Bizarro? Não, não. www.issobizarro.com O site chama virtual, virtual toy, brinquedo, chest, baú, .com Ele tem, tipo, todos os brinquedos dos anos 90 com imagens, assim. Anos 80, 90, sabe? E aí você brinca com eles, não, né? Não, não. Tipo, só pra ver as imagens, mas é muita nostalgia, cara. Achei brinquedo do Capitão Planeta, velho. Caralho. É muito tosco. Eu não vou ver, porque nostalgia não faz meu estilo. E tem uns brinquedos muito idiotas. Os brinquedos das crianças de hoje, eles ficaram mais difíceis, mais complexos? Que brinquedos? As crianças de hoje brincam com iPad, porra. Então, não brinquedos, mas o sistema dos brinquedos, quero dizer, sabe? Tipo, como o brinquedo funciona? Dá pra dizer que ficou mais complexo, né? Bem, sei lá, cara. Tipo, não sei. Eu não sei também. Essa foi uma pergunta tão conceitual que acho que nem eu entendi ela direito. Não, é que, putz, é difícil, né? Você pensar, eu nem conheço brinquedos de agora, e nem me lembro de todos os brinquedos da minha infância. Eu lembro que eu nunca aprendi a soltar pião. Eu também não. Eu aprendi, se chamava Beyblade. Verdito. É, o da nossa época, de verdade mesmo, era Beyblade. Eu nunca aprendi a empinar pipa também. Eu também não. Eu também não. Eu meio que aprendi. Como alguém meio que aprende alguma coisa? Tipo, me... Vou começar da altura também. Não, me... Minha tia levou, aí tipo, eu consegui fazer ela voar. Só que daí minha tia, ela falou, agora deixa ir embora. Tipo, deixa ir embora, tipo, soltar. Não, soltar a corda e tipo, ela vai subir mais. Mas eu entendi, tipo, solta e deixa ela ir, tipo, pro espaço. Eu, não, eu não quero. Aí eu fui embora. Com a minha pista. Ok. Aí eu peguei interesse quando eu vi que não tinha nada relacionado com a luz do cara. É, eu andava com um maluco quando eu morava em São Paulo, né? Eu andava com um cara que uma vez ele soltando pipa, a gente tinha pouca linha. Ele tinha, no caso, né? E aí ele foi jogando linha, jogando linha pra subir a pipa. Do nada, assim, a linha acabou. A linha acabou, tipo, ele jogou assim ali e a pipa continuou subindo aí. Nesse cama, tipo, caralho. Mas foi da hora, foi bacana. Eu tenho uma cicatriz no dedo até hoje de ficar brincando com linha, linha com cortante. A gente nem empinava praticamente porque a gente nunca tinha dinheiro pra comprar pipa. Meu Deus, eu acabei de ver uma imagem do Tony Hawk. Sim, o Tony Hawk, o cara dos jogos. Sim. Com a filhinha dele. Pintando as unhas. Dele. E ele tá velho, é tão estranho isso. Que viado. Esses caras, é estranho ver que esses caras envelhecem, né, velho? É que nem aquela imagem do James Hatchfield, do Metallica. Ele tá, tipo, parado do lado da mulher dele com um monte de sacola de compra, assim. Ele mó de bermudão e chinelo. Uma cara de tédio. Saudades, Matt Hoffman. Saudades, minha bicicleta. Agora, eu acabei de encontrar aqui nesse site que eu mencionei previamente, uma linha de brinquedos que eram caras. Tipo, só de sunga e botas e capacete. Montados em cima de dinossauros mecânicos gigantes. Por que que esses brinquedos não faziam sentido nenhum? É. Gente, vocês morreram depois que eu falei isso? Não, não, eu concordei contigo. Ah tá, achei que tinha caído um meteoro aí e tal. Não, não. Eu acho que você ia ouvir se caísse um meteoro. Falando em cair um meteoro, circulou aí na net, vocês devem ter visto a reação do russo no meteoro. Ah, eu ouvi gente falando, mas eu não cheguei a ver. Cara, procura no YouTube, por favor, que eu queria achar alguém pra debater se essa porra é fake ou não. Deixa eu ver. Eu desconfio que seja, porque eu me nego a acreditar que alguém tenha sido tão displicente. O que que o cara fez? É um vídeo de tipo 10 segundos, assim? Não lembro se tem 10 segundos, cara, mas ele é bem curtinho. Deixa eu ver. De um cara dentro do carro. É um cara dirigindo. Macho. Eu vi o vídeo. É o que ele abaixa o negócio que bloqueia a luz, né? Cara, eu não sei. Esse pá não é fake, hein, mano? Cara, eu acho que é fake, cara. Ah, eu acho que não. Eu me nego a acreditar que alguém seja tão displicente diante de uma coisa tão bizarra. É que, cara, na Rússia... É... Não falando não, tipo, ah, meu Deus, porque é a Rússia, mas, tipo... A galera fala que, tipo, você vai dirigir lá, você fica, tipo, mega tenso por causa que tem negro que se joga na frente do carro pra conseguir fraude de seguro. Então, tipo, o cara tava dirigindo assim, legal. Uma luz no céu. Mas isso não devia ser mais um bom motivo pra ele entrar em desespero? Sei lá. Ô, como chama o vídeo? Eu tô tentando achar... É, reação... Escreve aí, reação russo-meteoro. Aí ele acha. Comentário paralelo sobre o YouTube. Há boatos profissionais de que a busca do Dailymotion é melhor que a do YouTube. Tadã! Porra, Google. Não duvida. Porra, Google. Uma vez, eu não lembro quem tava aqui em casa tentando procurar alguma coisa no Google. Aí era, tipo, como faço para solucionar o erro, o número, tal, 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 tal. Ele escreveu toda essa sentença no Google. Tipo, não achou quase nada de relevante. Aí eu escrevi. Consertar, erro, número. Achou tudo o que precisava. O primeiro site era o perfeito. O Google, ele não entende sentença. Cara, você nunca escreve uma frase na busca do Google, cara. Se você quiser procurar alguma coisa no Google, corte todos os artigos, preposições e coisas assim. Você não vai usar. É. E eu acabei de encontrar uma boneca de porcelana do Ronald McDonald. É a coisa mais creepy que eu vi essa semana. Caralho, velho. Vocês já notaram que o Ronald McDonald não existe? Mas... É. Mais ou menos. Acho que se pá desvincularam a imagem dele porque ele era um palhaço, né, cara. E podiam entender como atrativo pra criança. E tá nessa onda agora do politicamente correto. Aí fica complicado os marqueteiros venderem alguma coisa, né? E eu lembro que antes, antes, ele tinha uma turminha, ó. Um bichinho roxo. É. Não, mas bem antes, antes, antes disso, eu nem... A gente nem era dessa época que eu li isso em algum lugar. O bicho roxo era do mal. Ele queria, tipo, roubar os hambúrgueres. Ele era o Plankton. É. Ele era o Plankton. Ele deve ser... Ele deve ter ficado bonzinho naquela geração, tipo... No começo da geração... No começo da geração Z mesmo, né? Tipo, lá por 95, uns quebrados. Que aí ele deve ter ficado bonzinho porque é essa geração, tipo, desenhos... Amigos e pá, tá ligado? Tipo, nos desenhos mais corretos. É onde começou essa merda, né? Do politicamente correto, cara. E eu jamais deixaria meus filhos assistirem teletubbies. Jamais. Quer dizer, não até os 5 anos de idade. Não deixaria o quê? Meus filhos assistirem teletubbies. Nossa. Não até os 5 anos de idade. Porque depois dos 5 anos, acho que você tem... Você tem mentalidade pra olhar pra aqui e ele fala... Mano, que coisa retardada, tá ligado? Cês lembram daquela época que, tipo... Tinha um negócio que os bonecos do teletubbies que vendiam em camelódromo e lugares, assim, de produtos ilegais... É... Ilegais. Produtos piratas. Eles tinham, tipo, um veneno na agulhinha que prendia o olho dele. Cês lembram disso? Nossa, cara, não. Eu lembro. Deu na TV. Tipo, cuidado. Não comprem... Não comprem... Tipo, cê liga que eles eram bonecos e tinha aqueles olhinhos de vidro. Cê liga? Aham. E o olhinho, ele era preso com uma agulha lá dentro. Só que, tipo, os caras não... Eu não sei se eles botavam... Eu não lembro se era de propósito ou, tipo... Era algum produto que eles passavam, mas, tipo, era um veneno, assim, que se furasse a pele... Não matava, mas, tipo, deixava ruim pra caralho e tal. Meu Deus. Caraca. Foi aí que eu descobri que teletubbies eram do mal. Eu era criança, diferente de vocês, ó, falando o molecão, né? Eu era a maior criança quando saiu o teletubbies. Então, tipo, caraca, coisa nova na TV. Eu preciso assistir. Eu assisti, tipo, os primeiros cinco minutos que eles ficavam só, tipo, oi... Aí eu, tipo, ah, foda-se, vou assistir Transformers. Mas, cara, peraí. Quantos anos você tinha quando saiu o teletubbies? Ah, não lembro, cara. Seis, sete. Não, menos. Eu tinha nove, velho. Você tinha nove? Eu acho que quando saiu o teletubbies, eu devia ter algo em torno dos seis anos. Ah, então foi bem... A gente pode resolver isso no Google agora, Google. É, com certeza, né? A gente tem a internet à nossa disposição. Eu não sei nem como que vocês estão especulando, que eu não lembro nada antes de seis anos. Nossa, cara, eu tinha seis anos. É de 97. Caralho. Nossa. Eu tinha quatro. Especulei da hora agora. Mas então. Eu tinha seis anos. Mas então, tipo... Cara, eu assisti o teletubbies. Oxala, se isso te serve de consolo, a época que eu não morava na casa que eu moro, eu morava num sobradinho aqui perto, era a época que eu tava no final do pré, assim, e começo da primeira série, talvez até a segunda série. É um borrão, cara. Eu não lembro de nada dessa época. Tipo, nada de marcante. Eu lembro, sei lá, que eu ganhei meu Play 1. Ponto. Isso é marcante, isso é marcante. É marcante, mas tipo, nada mais, assim. Eu lembro disso. Acabou. É. Nossa, cara. E eu, tipo, até os... Sei lá, até os sete, oito anos eu morava em São Paulo. Eu não lembro nada, nem nada mesmo, assim. Eu lembro, assim. Eu lembro, lógico, até os... Até os onze anos, ou quase onze, eu lembro da... Tipo... De coisas, né? Tipo, de flashes e tal da... Da... Da minha vida. Aí eu mudei de casa. Aí eu lembro de mais coisas. Aí depois que eu mudei pra Marília, eu lembrava, né? De mais coisas. Aí depois que eu mudei pra Marília, eu lembrei só de flashes dessas coisas de São Paulo. Aí... Aí de Marília, acho que eu lembro bastante coisa. Mas acho pela idade, tipo... Acho que você vai lembrar bem das coisas, mesmo a partir dos treze anos. É... Duas observações aqui. Talvez três. A minha memória mais antiga de todas, se eu não me engano, é de quando eu tinha um cachorrinho, um boxer. O nome dele era Toby, ele era foda. E... Ele fez... Ele, tipo, eu tava sentado no tapete de casa. Minha casa tinha um tapete branco enorme, assim. Eu tava sentado, ele tava sentado do meu lado. E a gente tava olhando, tipo, pra porta. Não lembro por quê. Aí, eu, tipo, tava fazendo um carinho na cabeça dele. A hora que eu parei, ele levantou. E a hora que ele saiu de onde ele tava, tinha aqueles cocôzinhos de anime. Perfeito, sabe? Uma espiralzinha, enfim. E eu parei, eu fiquei olhando, assim, eu... Por que que ele fez isso? E a segunda observação... Vocês também têm problema? Eu tenho esse problema. Que, tipo... Algumas memórias da minha infância, eu não tenho certeza se elas realmente aconteceram. Foram sonhos? Sim. Sim, então. Cara, eu vi muito isso. Até... Uma coisa. Eu nunca ouvi isso em mais lugar nenhum. Só no filme Valsa com Bashir. Caralho. Muito bom o filme. O que tem uma hora que o psicólogo fala... E, às vezes... Que a grande... Que existe uma pesquisa que a grande maioria das pessoas... Se elas são perguntadas por um dia no parque... Né? Com os pais e tal... Né? Elas... Elas falam, assim, com uma naturalidade gigante que esse dia aconteceu. Né? Elas fecham as lacunas, sabe? Puta! Essa... Ele fala uma citação, não é tipo... É... Onde não tem memória alguma, a mente cria memórias falsas. Não é alguma coisa assim? É, tipo isso. O Bioshock Infinity começa com essa frase, cara. Caraca. É uma tela preta e tem essa frase em cima. Chocante. Mas é, tem... Engraçado. A minha memória... Uma das minhas memórias mais antigas, que é de São Paulo... Eu suspeito muito que seja um sonho. Porque eu duvido muito que eu tenha acordado no meio do corredor da sala. No chão. Você lembra de ter acordado no meio do corredor da sala? No chão, enquanto meu pai tava indo embora. E ele tava me dando tchau. E tudo bem eu tá no chão, tá ligado? Não, eu tenho... Eu tenho uma memória muito forte até hoje. De tipo... Eu vou dar a ideia do ambiente. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Seja... Aqueles filmes bem anos 60, anos 50. Pensem em Pulp Fiction. Aquela hora que eles vão pra lanchonete lá... Um lugar bem tipo aquele, assim. Tipo, lanchonetezinha com banquinhos, o piso meio xadrez e tal. Eu lembro disso, eu, nesse lugar. Aí eu saí, eu tava com a minha mãe. E a gente saiu, tava tipo chovendo pra caralho, assim. E... Eu tenho essa memória, mas eu perguntei pra minha mãe já. Ela falou que não lembra disso. E eu... É aquela hora que você começa a pensar que você tá ficando louco. Engraçado, cara. Vocês falaram, eu nunca tinha questionado. Tipo assim... A única coisa que eu tinha questionado... É que... Eu já contei pra vocês esse pá. Eu acho que já. Que... Eu tive uma brisa insana quando era moleque. Acordei de um sonho que... Vou resumir bem a história. Acordei de um sonho que eu tava voando e achei que era verdade. Hum... E... Obviamente que, né... Depois caiu minha ficha que era sonho. É. Mas assim, minha memória de que eu tava voando era bem nítida. Era bem forte. Por isso que eu achava que era verdade. E agora que vocês falaram, cara... Eu lembrei de uma coisa, tipo, que... Não faz nenhum sentido pra mim. Ser... Ser... Ser verdade. Ser verdade. Mas... Até agora, pelo menos, eu achava que era verdade. Que... Uma vez eu tava numa viagem com meus pais. Essa é a memória, né? Eu tava numa viagem com meus pais. E... E... A gente tava num restaurante. Eu devia ter uns... Dois, três anos. Algo assim. E... Meus pais foram levantar pra sair. Eu tava num cadeirão, né? Porque, né? Pirralho. E... E eu... E eu tava meio, tipo... Ah, não quero ir, sabe? Tipo, ah, quero ficar sentado e tal. E... Na minha cabeça... Meus pais teriam saído do restaurante. Tipo, dado a volta, sabe? No negócio todo. E aí eu fui... E, tipo assim... A gente tava comendo na... Na varanda do restaurante. Não sei o que falar. Sabe? Na área aberta. Que tinha, né? Tinha uma grade e tal. Um cercado e a rua. A calçada, no caso. E que meus pais teriam ido até, sabe? O outro lado. Tipo, dado toda a volta. Saído do negócio. E ido até a... A grade e tal. E... E... Agora... E... E aí, tipo... Eu, no desespero de acompanhar eles, tal. Fui empurrar o cadeirão pra trás, né? Só que... Dã. Empurrar o cadeirão pra trás é a chave pra cair de... De costas, né? Sentado. E, obviamente, eu caí. E agora que vocês falaram, eu fico questionando se seria verdade, porque eu não acho que meus pais teriam saído do restaurante, dado toda a volta, indo pra rua, sabe? Ao invés de tentar me convencer, né? Até porque eu precisaria de ajuda pra sair do cadeirão. Não tinha como eu sair sozinho. Ou você era uma criança muito foda. Não era. Não era. Eu era uma criança muito imbecil. E... E eu fico pensando se não teria espaço, ou melhor, se teria espaço entre a mesa que a gente tava sentado e a que eu tava sentado, né? Na... Sabe? Ali onde senta quem vai pagar a conta, né? Na ponta da mesa. Se teria espaço entre a ponta dessa mesa que a gente tava sentado e a ponta da outra mesa do lado. Se teria espaço pro cadeirão virar até o chão, né? E agora eu fiquei com isso na cabeça, cara. Ah, fizemos você questionar a sua realidade. Mas você já tinha me feito que eu também tenho uma outra memória? Essa eu acho que é verdade. E foi muito coisa estúpida de criança. De que... Eu não lembro se foi quando eu tinha 4 ou quando eu tinha 5. Provavelmente foi quando eu fiz 5. Que... Eu estudava numa creche, né? E... Quando eu fiz 5 anos, tipo... Eu é como... Eu faço aniversário em setembro. Eu era um dos últimos, né? A... A... A fazer aniversário. E... E... E, né? Tipo, você criança, você compete praticamente qualquer coisa. Então era meio tipo... Ah, quem é mais velho, né? E aí tal. E aí, tipo, depois de mim, acho que tinha mais um menino só que fazia aniversário. E eu lembro que, assim... Logo depois... Não sei quanto tempo depois... Mas logo depois... Logo que eu fiz 5 anos... Eu fui, tipo, nele... Eu sabia que ele era mais novo que eu. E eu fiz questão de perguntar pra ele quantos anos ele tinha. Tá ligado? Só pra ele me falar que ele tinha 4 e eu tinha 5. Ah, como sou foda, né? Eu tenho 5. Tá ligado? E essa é uma memória minha que, às vezes, eu fico pensando... Tipo, mas eu fiz isso mesmo? Sério? Tipo, sério? É muito idiota. Mas essa eu não duvido, não, que tenha sido verdade. Olha, seu... Crianças são cruéis. Crianças são cruéis. E esse papo todo de memória, são sonhos ou não, me lembra... Que em 2009 eu fui pra São Paulo. Na casa da minha tia. Aí a gente foi visitar a mãe do marido da minha tia. A mãe do meu tio. Beleza. Chegamos na casa dela. A hora que a gente chegou na casa dela, me voltou a memória... Mas não me voltou a memória de quando eu fui lá. Me voltou a memória de um pesadelo que eu tive envolvendo aquele lugar. Nossa. Tipo, eu tava sentado no chão e, de repente, um buraco. Na parede desse buraco saiu uma planta carnívora gigante. Me matava. Que agradável. Então, os pesadelos de criança que são muito alheios, né, cara? Aí eu cheguei lá, a hora que eu vi, o tapete era igual. Era um tapete verde peludinho. Era o mesmo tapete. Eu parei, eu fiquei olhando pro tapete assustado, assim. Eu, caralho, velho. Mas cagado, com o cu na mão, assim. Você me fez lembrar, cara. Foi muito intenso, mano. Provavelmente, do primeiro pesadelo que eu tive. Que não foi um pesadelo, tipo, ai, meu Deus, estou cagando de medo. Era um pesadelo de criança. E foi o primeiro pesadelo que não foi, tipo, ai, estou cagando de medo. Vou ficar aqui sentado, esperando que alguma coisa aconteça. Pá, morri. Foi o primeiro que eu tomei uma atitude, né. Tipo, que eu tomei uma atitude de fuga, tal. E... Vocês lembram da Bolha Assassina? Porra, foda. Eu sonhei... Eu não vi o filme. Tá? Eu nunca vi a Bolha Assassina. Eu sonhei com a minha versão da Bolha Assassina. E era um negócio muito bizarro. Porque era, tipo... Meu pai tava tomando banho. E enquanto ele tomava banho, do banheiro, escapavam uma... Uns vacores. Que... Aliás, desculpa, não era com a Bolha. Eu sempre relacionei com a Bolha Assassina, mas não era com a Bolha. E... Do banheiro, né, escapavam uns vapores que eles iam corroendo as coisas. Caraca. E, tipo... Era o SCP-106. Que é o velho, não é? É. Eu nunca li o SCP-106, pra ser bem sincero. Eu só vi a foto. Ele faz isso, ele corrói coisas. Uh, bacana. Ele é menos retardado do que eu tinha pensado, então. Aí... Ahn... É... Era isso, tá ligado? Tipo, eu tava sentado, assim... Tipo, o banheiro era do lado da sala. A entrada era pelo corredor, mas era do lado da sala, né? A parede era com a sala. Aí... Eu... Eu... Eu tava tomando café na sala. E... Provavelmente vendo TV. E aí... Eu me liguei que a fumaça tava vindo. E assim, eu bati o olho na fumaça. Era uma fumaça meio esbranquiçada. Meio fumaça de maconha. E aí... Eu... E aí eu saquei que a fumaça ia, tipo... Corroir as coisas, tal. E aí eu saí correndo, assim, de casa. Tipo, tentei correr pro fundo de casa. Eu não sei porquê. Acho que pra tentar avisar pro meu pai que as coisas estavam corroendo, tal. E... Eu não consegui. Não sei se eu não consegui. O que que foi. Parece que meu pai não me respondia. E aí eu corri de casa. Tipo, assim, eu catei a chave, abri o portão e saí correndo. Boa estratégia. Simples assim, tá ligado? Acho que foi o primeiro pesadelo que eu tive que tomei uma reação. Agora, falando do meu pai... Eu acho que eu posso chamar isso de pesadelo. Porque... Faz um mês, ou quase isso... Eu sonhei aqui, aqui em Pelotas, eu sonhei que meu pai tinha morrido. Assim, aleatoriamente. Meu pai morreu, sabe? Tipo, um dia ligaram pra mim e, ó... Seu pai morreu. Eita. E... Caralho. Eu realmente fiquei mal, tá ligado? Tipo, é aquele sonho que... Que eu acordei. Eu acordei, assim, me sentindo mal. Eu te entendo, eu te entendo. E eu ia perguntar pra vocês se vocês consideravam isso também um pesadelo. Eu concordo. Eu considero, a partir do momento que o sonho foi tão ruim que te fez sentir mal depois. É. Não, mas foda. Porque às vezes você tem um pesadelinho assim, mas é uma coisa tão genérica, você acorda e às vezes nem lembra. Não, cara, eu tenho... Eu considero que eu parei de ter pesadelo. Tá, eu não sei quando eu parei de ter pesadelo. Mas eu considero assim, faz tempo. Faz de boa uns cinco anos. Se pá mais. Só pra ter uma margem grande. Se pá faz bem. Se pá faz dez. Sei lá, foda-se. Que eu parei de ter. Porque, assim, os sonhos que deveriam me assustar... Eles não me assustavam, sabe? Que são sonhos de pai. Sonhei com um monstro, tá ligado? Tipo, hum, fodeu, né? E quando eu sonho com alguma coisa assim bizarra. Tipo, um monstro, um espírito, um demônio. Qualquer coisa que seja relativamente assustadora. Não me parece assustador. Eu acho engraçado que eu assusto fácil. Quer dizer, hoje eu não assisto fácil. Eu acho que muito disso eu parei de ter. Tipo, eu parei de ter essa relação com o terror. De tanto ver coisa de terror. Eu queria poder ter essa sorte. Mas ontem mesmo eu acordei, tipo, suando o coração na boca por causa de algum sonho. Que eu não lembro o que foi. Eu acordo mesmo, me cagando. Eu nunca tive essa reação, sabe? De tipo, quer dizer, não sei de me mexer. Mas de acordar, sabe, suando frio e tal. Nunca. Não que eu me lembre. Eu tô tendo muito ultimamente. É horrível. Você acorda acreditando pra valer que o negócio tá acontecendo. Assim, nos primeiros segundinhos. Aham. Ah, que nem aquele sonho que eu falei que eu achei que eu tinha morrido. Foi o pior que eu tive, cara. Você não me falou isso, cara. Eu falei pro Shala. Que medo, velho. Eu falei, tipo, aqui, mas eu imaginei que se a gente tivesse nós três sentados, eu estaria olhando pra cara dele agora falando isso. Eu sonhei, tipo, tava eu, acho que deitado numa cama, tipo, do lado de fora de uma casa, assim. Daí do meu lado, aí, tipo, ao lado da cama tava uma rede, acho que tava o Napa. Todos conhecemos o Napa. Os ouvintes não conhecem o Napa. E tinha mais alguém sendo deitado em outro lugar. Não sei quem, não sei aonde. Aí, tipo, tava tendo ataque de míssil na cidade. Não me pergunte por quê. Aí eu tava vendo, tipo, os mísseis vindo e a galera atirando neles pra eles explodirem no ar. A gente tava, tipo, vendo, apontando e rindo, assim. Aí atiraram em um e ele caiu no Napa. E explodiu. Só que explodiu e me pegou. E eu morri. Só que eu me vi, tipo, parado num lugar totalmente escuro, com um pedestal na minha frente, com três botões. Eu tava apertando os três, nada acontecia. E eu fiquei ali, tipo, daí eu sentei num cantinho e fiquei, legal, eu vou ficar aqui pelo resto da eternidade. Eu acordei mal pra caralho. Mas mal, tipo, que merda de vida tem. Galera. Oi? Galera. Eu vou ter que sair. Ah. Vamos terminar. Eu acho que eu preciso terminar o podcast também. É, tá com três horas. Não, não fala isso. Não tá com três horas, não. Deve tá com uma e meia. Assim espero, porque, cara, é muito chato editar, sério. Não, é, é. Tá, tipo, a conversa tá três horas. Mas não sei de quanto tá de podcast. Acho que eu comecei umas dez pra uma. Só um adendo antes de vocês irem embora. Bora. A gente precisa, não, mas, tipo, a gente precisa juntar um dia e assistir A Mosca. É horrível. Tá. Anotado. Só aí. A gente precisa juntar um dia e assistir O Matadouro também. Vamos despedir logo pro Shala não ficar zoado. Não, mas, ó, só pra finalizar, vocês sabiam que tem uma menina que é aluna da mãe da Bia? E ela, o sobrenome dela, o sobrenome dela é Mosca. Coitado. Caraca. Chocante, né? Meus pêsames, Mosca. Ok, vamos finalizando. Então é isso, galera. Chegamos no final de mais um rolecast. Eu acabei de bater a mão na mesa e doeu. É muito. E é isso. Considerações finais, Masha? Sonhos ruins são ruins. Bad dreams are bad. Shala, considerações finais. Quatro. Quatro. E eu nunca tenho nada pra falar. Eu já falei da outra vez, vou falar agora de novo. Eu hosteio no YouTube, então eu peço joinha. Deem gostei aí, se você gostou. Se você não gostou, dê gostei também. E se inscreva no meu canal. Alguém acabou de me chamar no Facebook. E desculpa aí. E... Falou. É nóis. É nóis.